Oiê pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Não vou sentar que eu coloquei um shorts, que a gente vai caminhar agora. E eu coloquei uma blusa e um shorts. Que a gente vai caminhar aqui na rua mesmo, igual a gente fez no da Agatha. Subindo, descendo, subindo, descendo. E é isso, também tô subindo, descendo escada. Vamos dilatar, né, fazer exercício pra dilatar. Hoje eu estou com 40 semanas e 3 dias. E é isso. Essa criança precisa nascer, eu não quero induzir o parto. Então, preciso caminhar, preciso me movimentar. E é isso. Vou aí fazer exercícios, vou gravando pra vocês. Vai que nesse vídeo acontece alguma coisa e a gente já vai mostrando tudo pra vocês. Então, já deixa o like, se inscreva no canal, me siga no Instagram e bora lá. A gente já almoçou, acho que faz uns 20 minutos. Aí, antes de ir, eu vou tomar uma água, né, porque tá só aqui agora. São Paulo é louco, tem hora que tá frio, tem hora que tá calor. E hoje tá calor. A Ágatha e o Matheus já tá lá na frente. Bora. E aí A Ágatha e o Matheus já tá lá na frente. A Ágatha e o Matheus já tá lá na frente. A Ágatha e o Matheus já tá lá na frente. Gente, a gente subia e descia essa rampa aqui também na gravidez da Ágatha. Só que eu já tava com dilatação, né? Eu já tava com três, quatro dedos. Aqui a gente tá fazendo o mesmo pra começar a dilatar. Aí fica uma avenida bem barulhenta. E a Ágatha tá aqui comigo. E o Matheus aqui atrás também. Aí a gente desce e sobe essa ladeira. Gente, chegamos aqui. Andamos pra caramba. Mas eu achei aquelas academias, sabe? Sabe aquelas academias que tem parque? Aí eu vi um aparelho lá que, tipo, intercala as pernas. Eu acho que aquele aparelho simula caminhada. Vou até pesquisar. A gente não levou câmera, não levou celular pra gravar nada. E é isso. Todo mundo cansado. Não é? Demais. E os pés doendo, porque a gente foi de chinelo. Nossa, meu pé tá doendo demais. E o do Matheus também, porque depois a gente trocou de chinelo. Ele ficou com o meu e eu fiquei com o dele. Aí tá doendo dele também. Gente, vim aqui falar com vocês que eu pesquisei o aparelho que eu fiquei lá fazendo exercício. E realmente ele é um simulador de caminhada. Eu subo uma escada e já fico ofegante. Deixa eu sentar aqui. Realmente ele é um simulador de caminhada. Eu pesquisei aqui. E é aqueles públicos, sabe? Em praça. Que tem aquelas, tipo, academia pública. Vou até deixar aqui a foto do aparelho pra vocês. Pra vocês verem qual que é. É aquele que as perninhas ficam indo e voltando, indo e voltando. Eu fiquei lá uma meia hora, 40 minutos, fazendo, tipo, vai uma perna, vai outra. Vai uma perna, vai outra. Vai uma perna, vai outra. E na hora que eu vi o aparelho, falei, eu acho que aquilo ali é um simulador de caminhada. Comecei a fazer. E pelo que eu tava pesquisando pro bebê encaixar, é bom andar, é bom mexer o quadril, né? Porque vai, meio que, ele vai se ajeitando pra encaixar certinho. Então, na hora que eu vi o aparelho, eu falei, poxa, acho que vai ser muito bom esse aparelho. Aí, fiquei lá uns 40 minutos e eu acho que foi muito bom mesmo. Não é nada, tipo, da hora pra outra, nossa, eu vou ficar lá 40 minutos e vou começar a dilatar. Mas eu acredito que daqui a pouco meu corpo vai começar a dar uns sinais aí. E eu vou gravando tudo pra vocês, tá? Também tô subindo e descendo escada e fazendo agachamento. Então, tô tentando fazer tudo que dá. E uma coisa que eu tô fazendo, que eu não tenho bola de pilates, e eu não ia comprar uma bola de pilates só pra isso, né? Então, o que que eu faço? Eu sento na cama e fico pulando na cama, sabe assim, na beiradinha da cama? Fico pulando na beiradinha da cama, rebolando, como se fosse uma bola mesmo. E eu também acho que dá certo. Tô fazendo tudo que eu tô vendo aí na internet. E eu não tinha visto a dica desse aparelho de academia. De academia pública, assim, né? E achei super legal. Porque andar, às vezes, pelo bairro não é tão seguro. É por isso que a gente nem levou a câmera. Não levamos nada, mas eu fiquei lá mó tempo fazendo. Se realmente funcionar pra mim, já é uma super dica pra mãe que quer dilatar aí, né? Vai lá numa academia pública e fica lá fazendo exercício. Que você fica num lugar só, não fica andando por aí, né? Ele é um simulador de caminhada. Gostei bastante. Agora que eu soube que ele é um simulador de caminhada mesmo, que antes era só um pensamento, né? Dá até vontade de ir lá fazer de novo. Mas o que que aconteceu também? Eu fui de chinelo e meu chinelo tava machucando meu pé. Eu acho que vai dar até bolha no meu pé. Tá doendo muito meu pé. Tipo, sabe, ardendo, tipo, parecendo que vai dar bolha. Porque eu fui de chinelo, né? Fiquei lá fazendo o exercício, andei aqui nas ruas. Então, machucou meu pé. Se não, acho que eu tinha ficado lá mais tempo. Porque realmente eu acho que ajudou a dar uma evoluída. Gente, lavei o cabelo, me arrumei. Ó. Matheus e a Agatha já montou a cama deles aqui. E a gente vai lá na maternidade agora pra poder ver como que tá. E eu vou pedir pra eles descolarem a bolsa. Pra ver se evolui. Porque o da Agatha aconteceu isso e evoluiu muito rápido. E é isso. Bora lá. Gente, chegamos na maternidade. Só que tá lotado, lotado de gente. Tá uma hora e quinze de espera. Minha mãe e a Agatha estão aqui, ó. Nós vieram junto com a gente. Minha Agatha tá aqui. Minha mãe tá ali. Minha mãe tá ali. Tinha alguma dilatação? Eles não fizeram. Da última vez que eu vim aqui dormir. É, porque normalmente não faz se você não tem dor. Então, agora eu... Ela tá com umas dores nas costas agora. Tá vindo pra barriga assim. Porque hoje ela caminhou bastante. Fez mais... Exercício. Atividade pra ver se estimula mais a dilatação. Minha agatha. Ela tá ótima. Mexe pra barriga. Então, não dou bastante. Já damos o dia inteiro hoje. Nossa. Tentar... Alguma coisa. Mas não tá... Tá bem longe, tá? Tá bem longe. Não é assim, te desanimando, mas não é a realidade. Você sente dói, hein? Ai, doutor. Você sente dói. Eu sabia que tava longe. Por isso que eu queria vir. Você sentiu que tava longe. Ai, eu queria vir aqui lá pra poder... Poder... Chorar. É... Poder ver como que tá. Ai, ai. Loinho, ó. Bem loinho, brincadeira. Não sei se você falava, né? Eu queria falar. Loiro? 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 Essa... Esse cabelo veio de... Da família. É aonde? Gente, já passamos com o médico. Ele falou que eu tava com um dedo de dilatação e o colo bem grosso. Ai, ele descolou a bolsa. Doeu pra caramba. Eu não lembrava que o da Ágata tinha doído. Mas esse aqui doeu. Ai, ele fez um outro exame pra ver se a Jade tinha feito cocô na barriga lá, né? Não fez cocô. Tá tudo certo. Ai, mandou fazer cardiotoco e ultrassom. Ai, estamos esperando aqui pra fazer o cardiotoco. E o ultrassom. E é isso. Nossa. Eu tô começando até a sentir dor. Vi muitos vídeos onde falavam que... Era bom. Esse descolamento. Que acelerava, né? Então é isso. Vamos ver aí a cena dos próximos capítulos. Pessoal, estamos aqui. Ainda na recepção. A gente já fez cardiotoco. Não conseguiu gravar porque tava lotado. Agora estamos esperando pro ultrassom. Vamos ser o próximo. Vai dar uma hora da manhã. Tô cansado, viu? E a água ainda tá aqui, ó. Acompanhando. Família unida. Então, chegando lá no ultrassom, a gente passa um pouquinho. Tá, vai encaixado ou não? Encaixado. Encaixado. Quando quer um time ensinou a cabeça no trabalho de plástico. E a contrassão no trabalho de plástico. Mas tá bem tudo junto. A gente chama de ensinuado. Que a cabeça vai embora só. Não tá lá embaixo, né? Aí quando eu entro em termos de plástico, aí ela vai ser mais. Que encaixe, hein? Desce mais ainda. Tá quase lá, né? É. Mas também, né? Tá na hora, cara. É, fala sério. Chegou a hora de tá lá já, mesmo. Chegou a hora. A gente tem um erro aí no ultrassom de quinhentos. A gente normalmente aqui na tramata é a cinto cinquenta. Ave Maria. É bom? Tô. Oito, tá com... Tá enorme, né? Tá com cinto cinquenta e três, quatro, cinto e quatro centímetros. Meu Deus, mas... Mas aí é... É natural pra quarenta semanas também, né? É. A Agatha nasceu, pode crescer mais em quatro dias também. Acredita? Se ela nascer já de nascer hoje, ela vai nascer como é a vida gestacional da Agatha. Isso só pode ser sorte. É, então. Então, você tá entendendo por que eu tô fazendo tudo isso? É quase um alinhamento dos planetas. Bom que você gasta toda a sua sorte que chega na época aqui desse já. Mas o seu você vai esperar normal? Como é que é? Então, eu tô esperando normal. Aí eu pedi pro doutor, que tava antes, descolar a bolsa, né? Aí ele descolou, comecei a sentir umas dores, mas... Ainda nada demais. É, é. É, é. É mais umas dores, mas nas costas, assim, né? Sim. Aí... Pô, acho que eu só tava esperando o retorno do... Ah. Do exame, né? Sim. Você queria já ficar encinado pelo zí? Não, você prefere agora. Hoje, sim. Tá, porque eu não trouxe nada, né? O bebê tá mexendo bem? Sim, sim. Aí eu não tive nenhuma comparação, né? Não. É, então. Não adianta. Gente, voltamos da maternidade, já estamos em casa. Duas e meia da manhã agora. Fiz o cardiotoco, tá tudo bem. Fiz a ultrassom, também tá tudo bem. O primeiro médico já tinha descolado a bolsa, né? E tava com o dedo de dilatação. Mas, assim que a gente chegou, né? Aí, assim que ele fez, eu já comecei a sentir umas dores. Depois, eu fiz esses exames e demorou bastante pra poder a médica me chamar. Eu fiquei andando pela maternidade lá um pouco e tal. Aí, essa segunda médica me chamou. Amei os médicos do plantão desse... Desses dois plantões. A gente pegou dois plantões, né? Um que acabou uma hora da manhã, aí essa moça entrou depois da uma. E eu falei que eu queria muito que a Jade nascesse dia 29. Porque eu nasci dia 29, a Agatha nasceu dia 29 e a Jade vai nascendo dia 29. Espero, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, ela conversou comigo, perguntou se eu não queria ficar internada. Eu falei que não, que eu queria vir pra casa, que eu tenho umas coisas pra arrumar ainda. E ela me examinou de novo e ela falou que eu estava com dois pra três dedos já de dilatação. E aí, eu já estava sentindo umas dorezinhas, né? Mas não era nada. Nossa, muito forte. Ela foi e também fez mais um descolamento da bolsa. Doeu, doeu, gente. Nossa, doeu demais. Mas eu sou muito feliz com esse descolamento. Porque se eles não tivessem feito... Nossa, acho que a Jade ia nascer de, sei lá, de quantas semanas. Porque, assim, eu estava muito bem. Eu não estava sentindo nada, 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 nada. Quando o primeiro médico fez, falou, ó, seu colo está grosso. Sabe? Tipo, bem sincero. Aí, depois que ele fez o descolamento, que as coisas começaram a andar. Então, assim, eu estou muito feliz com esse descolamento. Amei os médicos, super simpáticos, maravilhosos. E é isso. Eu estava lendo que esse descolamento é uma maneira também de indução, né? Porque você estimula o colo do útero a produzir um hormônio lá. Que eu não lembro. Estava lendo sobre isso, né? Então, assim, é uma das maneiras de induzir também. Eu não queria induzir com comprimido. Então, eu prefiro o descolamento da bolsa do que colocar comprimido. Do que colocar ocitocina. Porque o descolamento da bolsa, ele vai estimular o corpo a entrar em trabalho de parto. Né? Então, e é uma coisa natural, né? Não é nada de remédio. Então, é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. A médica queria me internar já. E ela falou, ó. Se eu fosse você, eu ia pra casa, descansava um pouco e depois já voltava. Então, basicamente, vai ser isso que eu ia fazer. Mas a gente vai gravar um outro vídeo. Eu estou com um pouco de dor agora. Mas não é muita dor. Mas eu sinto umas dores. E aí, eu já vou iniciar um outro vídeo pra vocês aí. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia aí. Vê o que a gente fez. E se inscreva no canal. Me siga no Instagram que eu vou compartilhar tudo por lá. Fica de olho aqui no canal. Beleza? Tá vindo uma dor. É uma dor nas costas. Não vai pra barriga. É uma dor diferente. Não sei explicar. Mas, enfim. Deixa o like, se inscreve no canal. Me siga no Instagram. Um big beijo. E até mais. Tchau. Tchau.